Como é que vocês estão nessa quarentena? Será que vocês estão bem? Deixa aí meus comentários do YouTube, beleza? Eu vou estar postando três vídeos a cada semana, beleza? E é isso aí, galera. Ficou um tempinho sem postar vídeo aí, por causa que estava sem fazer nada aqui, mas já resolvi. E é isso aí, galera. Então não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, de estar deixando o seu like, de estar se compartilhando, beleza? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem, como é que vocês estão nessa quarentena. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!